Olá queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se vocês ainda não me conhecem, eu sou a Amanda e este é o Espanha na Real. No vídeo de hoje eu queria me redimir com vocês. Quem segue o nosso canal sabe que toda semana a gente posta um vídeo novo. E na semana passada a gente não subiu vídeo nenhum. Calma aí que eu vou te explicar porque o motivo é muito nobre. Nesses últimos dias a gente tem recebido visitas aqui em casa. Os pais e a tia do Silas vieram nos visitar. Então assim, tem sido um tempo muito bom em família e nós estamos matando muita saudade deles aqui. E na semana passada a gente já tinha se programado para poder viajar com eles a semana toda. E levá-los a uma cidade que a minha sogra queria muito conhecer. Que é a cidade de Almeria na região da Andaluzia. Na verdade a gente foi para dois lugares. Foi para Almeria na região de Andaluzia e posteriormente nós fomos para Lisboa, Portugal. Mas Lisboa e Portugal vai ficar para um próximo vídeo. Por enquanto eu queria falar com vocês sobre Almeria. Na verdade não foi só um passeio. Foi uma realização de um sonho. Porque a mamãe da minha sogra e da tia dele nasceu na região de Almeria. E vieram muito pequenininhos para o Brasil de navio. Então assim, a minha sogra tinha um desejo no coração dela de um dia conhecer essa cidade onde a mãe dela tinha nascido. Mas ela não sabia se isso um dia ia acontecer. E foi muito legal participar desse momento junto com eles. Enquanto a gente tinha feito algumas pesquisas aqui, né? Porque a gente não tinha muita expectativa quanto à cidade de Almeria. A gente não sabia o que podia encontrar. Então o que nós decidimos? Que conheceríamos Almeria quando chegássemos lá. Então a gente não fez muita pesquisa não. Deixou para pesquisar quando chegássemos lá o que tinha para ver. O que íamos fazer. O intuito mesmo era que elas aproveitassem esse tempo. E que elas curtissem cada momento, né? Na cidade, relembrando como que podia ser quando a mãe dela estava lá, os avós, como que era a vida, como que era a cidade. Então gente, foi muito, muito, muito legal. A gente até ia gravar um vídeo para vocês. Mas assim, Almeria surpreendeu tanta gente, né? Com tantas coisas bem legais, apesar de ser uma cidade pequena. Que nós decidimos fazer um mix de imagem e mostrar para vocês também. Para que despertasse a curiosidade de vocês. De repente, algum de vocês mora aqui na região da Andaluzia, na região de Granada, Málaga. E já ouviu falar de Almeria, mas nunca teve curiosidade de ir. Então assim, a gente foi muito surpreendido quando chegamos, né? Almeria é uma cidade pequena, mas é muito aconchegante. Uma cidadezinha assim, que lembra aquelas cidadezinhas do interior, né? Mas uma cidade assim, muito gostosa, muito aconchegante. Assim, com bastante coisas para ver, né? Nas imagens vocês vão poder conferir o que eu estou dizendo, né? E assim, foi uma grata surpresa conhecer. Dentre elas, em Almeria, que vale super a pena o passeio. O pessoal fala muito da Catedral de Almeria, sim, que é linda. Mas tem o conjunto monumental de La Alcaçaba, né? Vale muito a pena, né? Que era um conjunto que foi construído pelos árabes no ano de 955. Ele foi construído para ser uma fortaleza. E no século X, Almeria, ela foi fundada pelos árabes, né? Ali na região da Andaluzia. Então, assim, é um lugar lindo, com uma vista linda e o melhor, de graça, né? Então, assim, é muito bonito. E a título, assim, de curiosidade, para quem gosta muito de assistir série, né? Games of Thrones, quem lembra aí da sexta temporada, tem o Reino de Dorn, que foi gravado dentro desse conjunto monumental. Então, assim, é muito bonito e vale muito, muito, muito a pena o passeio, né? Então, além de poder realizar um sonho, né? Da minha sogra, de conhecer a cidade da mãe dela, a gente foi presenteado, assim, com lindas imagens, né? Assim, podemos dizer, né? Podemos dizer, assim, né? Com lindas imagens. Então, é muito legal. E o que eu fiquei pensando dentro de tudo isso, né? É o seguinte, eu queria até compartilhar isso com vocês. Lá em Salmos 37, 4, é algo, assim, que eu levo para a minha vida, sabe? É, tipo assim, é uma citação, um versículo que eu levo muito para a minha vida, que diz assim, Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Algumas traduções dizem, Agrada-te do Senhor, né? Ou seja, descanse no Senhor. Né? Você pode estar perguntando, assim, para mim, Ah, Amanda, então quer dizer que, assim, é só eu esticar uma redinha ali e não fazer mais nada, esperar as coisas caírem do céu? Não, 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 não. Eu vou explicar para vocês. Não é bem assim. Muitas vezes a gente logo linca o descansar como um dia de você não fazer nada, um dia off, né? E na verdade, assim, não é bem dessa forma que a palavra quer dizer, né? Que esse texto quer dizer. A verdade é que esse se agradar, se satisfazer de Deus é colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, né? Em todas as nossas decisões, nos nossos sonhos, é compartilhar, enfim, compartilhar uma vida com Ele, né? Porque o que Deus nos chama é para ter um relacionamento, não é para ter uma religião, né? Por isso que eu não falo de religião, porque Deus nos chama para ter um relacionamento com Ele. Então, assim, quando nós temos esse relacionamento, né? De pai e filhos que somos, né? Ele faz questão, assim, de satisfazer esses desejos, né? De trazê-los à tona, de nos fazer viver isso que existe, assim, no nosso íntimo, que muitas vezes a gente nem pede, mas Ele sabe que está lá, né? E foi algo, assim, que a gente viu muito acontecer. Eu, assim, já vivi várias vezes isso, de Deus, assim, me proporcionar esses mimos, né? Sem nem eu mesmo ter pedido, né? E ver isso na vida da minha sogra foi muito bonito, que ela falou, assim, olha, eu queria muito um dia conhecer a cidade de Almeria, mas eu nunca imaginei que eu estaria aqui, né? E aí me veio à tona esse texto, né? Que, de fato, a nossa vida é assim, né? Quando a gente se agrada de Deus e o coloca em primeiro lugar em tudo, seja nas nossas conquistas, nas nossas derrotas, nas nossas frustrações, nas nossas alegrias. Quando a gente divide todo esse tempo com Deus, né? É como um pai, né? Um pai que quando vê o filho, assim, aquele filho que agrada a ele, aquele filho que, sei lá, não só vai bem na escola, mas que é um filho bom, um filho, assim, que dá orgulho, né? Que a gente costuma dizer. O pai não faz questão, né? A gente como pais, assim, você que tem filhos, não faz questão de saber, ah, ele gosta de um docinho desse, ele nem está esperando que eu compre esse doce hoje pra levar, mas ele tem me dado tanta alegria que eu vou comprar esse docinho e dar pra ele, né? A gente, como pai, a gente faz isso direto. E com Deus é a mesma coisa, né? Às vezes ele olha e fala assim, nossa, minha filha, é uma forma que ele tem de dizer, filho, filha, eu tô aqui. Então, eu quero encorajar você, se você ainda não colocou, assim, Deus em primeiro lugar na sua vida, nos seus sonhos, projetos, né? Ouse fazer isso, né? Eu te garanto que você vai ser muito surpreendido, muito surpreendido mesmo. Então, queridos, é isso, né? Eu creio que eu já me redimi com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a minha voz não tá legal, porque, olha, eu voltei dessa viagem, dessa viagem, assim, com a rinite mega atacada, né? Tô toda congestionada, mas tô aqui firme e forte falando com vocês. Então, tipo assim, deixe seu like, né? Tipo assim, não. Deixe seu like, corre lá, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal e compartilha aí com seus amigos, sei lá, de repente você tem alguém que é... que mora em Almeria, que tem vontade de conhecer Almeria ou que não também, compartilha mesmo assim. Fiquem agora, assim, com imagens da linda cidadezinha de Almeria, se assim eu posso dizer. Vocês vão curtir muito. Até a próxima. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.